Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria, seu secretário que chame o próximo item da pauta. Então retornando o item 5, só novamente informando aqui a sequência dos próximos itens, 5, 37, 45, 46, 47, 48 e na sequência os itens 9, 25 a 29. Então item 5, processo 48.500, 30, 61, 2012 e 66. Pedido de ressarcimento dos custos incurridos com a implantação do sistema especial de proteção da OHS Santo Antônio. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 24 de 6 de 2010, meio de correspondência, Santo Antônio Energia solicitou acesso provisório ao ANS para conexão de 4 unidades geradoras no barramento do internet que havia da substituição Porto Velho. Em resposta, por meio de carta, o ANS elaborou o parecer de acesso para a conexão provisória como solicitado. Em 28 de 10 de 2011, meio de carta, o ANS registrou o pedido da SAI para inserção de mais 2 unidades geradoras na conexão provisória e discorreu sobre essa possibilidade, caracterizando assim a revisão do parecer de acesso para a conexão provisória. Em 25 de 4 de 2012, conforme correspondência, a São Antônio Energia preiteou o ressarcimento dos custos incurridos com a implantação do sistema especial de proteção da OHS Santo Antônio, fazendo referência à previsão de ressarcimento contida no artigo 8º, parágrafo 5 da resolução 265-2003. O valor total do preço encaminhado foi de pouco mais de R$ 3,5 milhões. Em 28 de 5 de 2012, após a análise do pedido formulado pela SAI, a SRG emitiu nota técnica. Em 4 de 6 de 2012, o processo foi amendo e subiu. Em 26 de 6, a SAI protocolou carta em que reiterou seu pedido e anexou nota técnica com uma análise alternativa à constante da nota técnica 036 da SRG. Em 15 de 10 de 2012, por meio de nota técnica, a SRG complementou a análise do assunto, considerando novos argumentos trazidos pela Santo Antônio Energia. Após realizar uma reunião com a SRG, em 2 de 12 de 2013, a SAI apresentou carta em que se manifesta sobre a necessidade de ressarcimento de todas as três lógicas de atuação do sistema especial de proteção, tendo menos diferente do apresentado pela SRG em sua nota técnica 195 de 2013, e não 201. É o relatório. Convido o doutor Ricardo Barbicosta, representante da Santa Antônia Energia SA. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, presentes. A Santa Antônia, diante desse processo de antecipação do cronograma de geração, tem enfrentado diversas dificuldades face ao sistema planejado para escoar a energia do complexo madeira, considerando que nós temos uma linha do tempo, considerando que o INS permanentemente tem nos chamado para fazer alguns investimentos, quer seja pelo atraso dos reforços de transmissão no Acre Rondônia, back-to-back ou bipolo, quer seja para complementar o sistema de supervisão e controle das conversoras, dos bipolos e back-to-back, que é o equipamento GSC, que não é objeto aqui dessa sustentação oral, o objeto aqui é o CEP. Muito bem. Então, dentro da linha do tempo, Em outubro de 2010, o INS define a necessidade do sistema especial de proteção, chamado CEP, composto de três lógicas a ser instalado em subestações de propriedade da Eletronorte. Em maio de 2011, o INS solicita a Açaí que implantasse esse CEP, considerando que a Eletronorte, tendo em vista as limitações dela pela 866, em tempo hábito, não poderia instalar esses equipamentos no sistema aqui em Rondônia. O INS atribuiu, à época já, a manutenção, a operação desses equipamentos a Eletronorte. Em novembro de 2011, a Santa Antônia implantou uma sustentação provisória de 500, 230 KV, para possibilitar o escoamento da energia da UGES Santa Antônia para o Aque Rondônia. O início de operação da usina se deu em março, com as duas primeiras máquinas em operação comercial, caracterizando e configurando uma antecipação em relação ao cronograma original do leilão de nove meses. E, no decorrer de 12, o INS recomendou ao Ministério a implantação desse CEP e a ANEL aprovou a transferência desses ativos para a Eletronorte. Bem, qual foi a motivação do CEP? O sistema aqui em Rondônia é extremamente frágil, com circuitos simples, e o atraso do sistema de transmissão, denominado pré-madeira, que seria a duplicação e a triplicação dos circuitos 230 KV. Atraso nas obras do primeiro bipolo e do back-to-back, forte dependência da geração termoelétrica, Termonaut 2 e Rio Acre, com elevado custo operacional. E pouca flexibilidade operativa para atendimento ao sistema local. Muito bem. Para entender, então, essa estrutura de transmissão planejada para o sistema aqui em Rondônia, ele é composto de os dois bipolos, que estão em fase de entrada e operação comercial, já esse mês, que é a estrutura do 500 para o 600 KV, saindo da ECE Coletora até Araraquara. Duas estruturas, também contemplando conversoras, denominadas back-to-back, que faz o abaixamento do 500 para o 230 KV, onde é injetada a energia para o sistema Acre Rondônia. E o objeto da antecipação, que viabilizou a antecipação e que tem sustentado a geração da usina até o momento, e escoado a geração da usina, face ou atraso dessas estruturas de transmissão, foi a instalação de uma substração provisória, possibilitando a exportação da geração de Santo Antônio, e aumentando a confiabilidade do suprimento ao Acre Rondônia, redução do despacho térmico, economia da ordem de 210 milhões, realização dos testes das conversoras do back-to-back e do primeiro bipolo. Para você ter ideia em termos de obras, as estruturas de transmissão de reforços, denominado pré-madeira, seria a duplicação e triplicação desses circuitos de 230 KV, as datas contratuais dessas transmissões, respectivamente, em outubro de 2008 e novembro de 2011. E essas obras que entraram, alguns circuitos entraram no início de, agora estão entrando em janeiro, entraram em fevereiro de 2013, uma estrutura entrou em dezembro de 2012, e agora o terceiro circuito está previsto entrar agora em agosto de 2014. O back-to-back estava previsto para fevereiro de 2012, entrou em dezembro de 2012, e o primeiro bipolo estava previsto em 24 de 2012, abril de 2012, já está em fase de teste, entrou em operação comercial este mês. Para você ter uma ideia dessas solicitações nossas, vou colocar uma linha do tempo aqui rapidamente, em abril de 2012, a Santo Antônio solicita o ressarcimento integral dos custos incurridos com a implantação do CEP, da ordem 3.588.000, em conformidade com a resolução 265. A SRG, por meio da nota técnica 36, recomenda o indeferimento deste pleito. A Santo Antônio, em junho de 2012, reitera o pleito de ressarcimento com base nas premissas de implantação do CEP, definida pelo INES. O INES, na medida que ele vai preparando para receber esse sistema, ele foi realizando estudos pré-operacionais e vendo a condição, a topologia e a confiabilidade, a estabilidade desse sistema, e ele vem sempre nos solicitando instalar alguns equipamentos para poder manter a integridade desse sistema, aqui em Rondônia, face a algum contingenciamento. Então, esse CEP é um sistema especial de proteção que ele visa manter a integridade do sistema, face a qualquer contingenciamento, perda de linha, perda de interligação, perda da usina, enfim. A superintendência de regulação de geração, por meio da nota técnica 79, ela admite a possibilidade de reconhecimento de duas das três lógicas, que seria a lógica 1 e 3 do CEP. Nós tivemos as reuniões com os técnicos da SRG em agosto, e estamos aqui, novamente, reiterando o nosso pedido, considerando aí o reconhecimento também da lógica 2, porque ela também tem o caráter sistêmico. Por meio da carta 42, o ONS solicita ao Ministério, declarando a fragilidade do sistema aqui em Rondônia, e o caráter sistêmico de todas as lógicas para o CEP, e solicita aí uma aprovação da implementação imediata, com o intuito de garantir a segurança elétrica do AC Rondônia. Então, uma correspondência do ONS para o doutor Altino, vou tentar ler aqui, a letra está muito pequena, no item 5 dessa correspondência, diz o seguinte, tendo em vista a fragilidade do atual sistema de transmissão 230 KV, com apenas um circuito entre as substações Samuel e Vilenha, configuração que permanecerá até o final de 2012, quando deverá entrar em operação o segundo circuito entre as substações, o despacho da UHS de Antônio poderá sofrer restrições, devendo tal despacho ser determinado de acordo com a carga, o conjunto de carga e recurso de geração da região. Então, ele recomenda a instalação do CEP imediatamente. E depois, no seu item 7, Dessa forma, esse operador considera imprescindível a entrada em operação do CEP para garantir a segurança elétrica do AC Rondônia, possibilitando também uma redução do montante da geração térmica da região. Então, a lógica 2, que ficou em dúvida pela SRG, ela tem a função que no momento que se perder a usina de Santo Antônio, ele abre o circuito em Samuel para Ariquemes, mantendo a integridade do sistema. Então, são equipamentos instalados dentro das substações da Eletronorte do sistema AC Rondônia. Então, considerando o caráter sistêmico de todas essas três lógicas, a Santo Antônio solicita o ressuscitamento integral dos custos incurridos na implantação do mesmo, da ordem de R$ 3,580,000, conforme apresentado nas cartas SAI 2795 e 4453. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de um pleito de ressarcimento do investimento do sistema especial de proteção SEP, sistema AC Rondônia, pela UHS Santo Antônio. A questão aqui, essencialmente, é avaliar se esses equipamentos, eles têm um caráter sistêmico e podem ser, portanto, objeto de ressarcimento como prestação do serviço oncilar. Aqui é uma competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e normatizado pela resolução 2005, de 2003. Todavia, essa caracterização disso como um serviço oncilar é uma avaliação técnica, de modo que a Procuradoria entende que é uma questão a ser avaliada pela diretoria. O ressarcimento pelo investimento realizado por agentes de geração com o objetivo de prestar determinado serviço oncilar depende da autorização da ANEL, conforme disciplina o artigo 8º da resolução 265-2003. Embora, no caso em análise, o pedido de ressarcimento tenha sido encaminhado após a efetiva implantação do SEP, cabe ainda a sua análise, baseada em decisão precedente da diretoria. Na nota de rodapé tem o caso da UHE Itaúba, que não é de todo igual a esse aqui. A nota técnica 36 da SRG, elencou os fatos que determinaram a necessidade de instalação do SEP pela UHE São Antônio, identificando que a instalação desse sistema foi motivada pela adoção de uma conexão provisória no sistema Acre Rondônia, que possibilitou a antecipação da entrada da operação comercial de seis unidades geradoras da queda hidrelétrica com todos os benefícios decorrentes. Considerando que a antecipação significou um benefício econômico para a SAI, que a necessidade do SEP no futuro dependeria da evolução da topologia da rede provisória, a SRG entendeu não ser razoável imputar aos consumidores finais por meio de um encargo setorial, um ônus em razão da estratégia de antecipação adotada pela Santo Antônio, opinando pelo indiferimento do pleito. A SAI se manifestou contra esta posição, buscando comprovar a necessidade sistêmica da instalação do SEP e os benefícios diretos aos consumidores finais pelo incremento da confiabilidade no sistema Acre Rondônia e pela redução da necessidade de geração de encargo de serviços de sistema despendido com a geração termoelétrica no ano de 2012, segundo a SAI, da ordem de R$ 600 milhões. A manifestação foi analisada pela SRG na nota técnica 079 de 2012. Quanto ao efeito sobre a confiabilidade do sistema, a SAI argumentou que a instalação do SEP está prevista desde a elaboração do Programa Anual de Operação Elétrica 2011-12, publicado em setembro de 2010, onde ficou estabelecida a necessidade de um SEP com influência na área do Mato Grosso e área Acre Rondônia para possibilitar a corte de geração nas UHS. Mas Samuel e Santo Antônio, bem como a redução de potência no back-to-back em consideração de altas e baixas vazões para as configurações previstas. Sobre esse argumento, a SRG entendeu que resta evidente que a Santa Antônia Energia tinha pleno conhecimento de que a implantação do SEP era condição necessária para a sua conexão provisória. Portanto, o custo de instalação do SEP deve ser imputado a quem foi o responsável pela criação e desenvolvimento do sistema de conexão provisória. Outro argumento trazido se refere ao fato de que o SEP instalado apresenta três diferentes lógicas de operação e que, diferentemente do que havia sido indicado na primeira versão do parecer de acesso do INS, não seria necessária a implantação do SEP para a corte da UHS de geração da UHS Santo Antônio. A SRG avaliou que as lógicas 1 e 3 não podem ser caracterizadas diretamente como consequência da conexão provisória da UHS Santo Antônio. Quanto à lógica 2, a SRG entende que traz ligação direta com a conexão provisória da UHS Santo Antônio, pois prevê o ilhamento da região Acre-Rondônia após perda de qualquer elemento da conexão provisória daquela hidrelétrica. Dessa forma, entende a SRG que a lógica 2 é de inteira responsabilidade da Santo Antônio de Energia e prevista pelo operador desde a época da emissão do parecer de acesso para a conexão provisória. Sobre a legação de redução do encargo do serviço sistema, a SRG concorda que a entrada da geração da UHS Santo Antônio no sistema Acre-Rondônia reduziu a necessidade de geração térmica nesse sistema. Entretanto, a área faz a salva que a conexão provisória que só foi possível com a instalação da lógica 2 do CEP, trouxe benefício econômico à SAI, a partir da antecipação do coronavírus ampliado pela SAI, o que possibilitou a antecipação de receita. Com base nisso, a SRG concluiu que aceitar e incluir as duas lógicas não relacionadas diretamente à operação da usina foi uma opção empresarial assumida por conta e risco pela SAI. Acrescenta a área que a empresa não seguia os ritmos regulamentares adequados sem autorização prévia da ANEL ou a inclusão nos planos de modernização de interesse sistêmico, fator que definiria até a forma de eventual ressarcimento. ademais, a SRG pondera que, ainda que o CEP apresente uma complexidade maior do que outros CEPs implantados no Sistema Interligado Nacional, recentemente, os valores prediados para o ressarcimento são significativamente superiores às custas observadas. Por isso, um eventual ressarcimento ainda dependeria de uma análise pormenorizada do valor a ser autorizado. Com base nesses argumentos, a SRG recomenda o indiferimento do pleito. Concordo parcialmente com o posicionamento da SRG. Em sua última manifestação no processo, a SAE lembra que a implantação das duas lojas que não relacionadas à operação da UHA Santo Antônio foi a solução mais adequada para o sistema como um todo e foi realizada com o aval do ONS, conforme carta e não cara mencionada no parágrafo 2 do relatório. Em uma análise global, se foi possível suprir com o CEP tão somente a necessidade da UHA Santo Antônio, mas também necessidade do sistema que já é detectado pelo Análise Sistema Interligado de Rondônia, é preciso reconhecer que a opção tomada pela SAE foi a mais eficiente. Porta observar também que o CEP foi implantado pela SAE em instalações pertencentes a Eletronorte e a Porto Velho Transmissora de Energia, as quais foram autorizadas pela ANEL por meio da resolução 3.504 de 22 de 5 de 2002, em processo instruído pela SRT para realizar a operação e manutenção do sistema. Apesar da implantação do CEP não ter seguido o ritmo esperado e ter sido realizado em consequência da conexão provisória proposta pela SAE, a própria CRG admite que o CEP realiza funções de interesse sistêmico, trazendo benefícios a todos com o aumento da confiabilidade e segurança na operação. Esse motivo para mim é suficiente para entender que os custos não devem ser arcados somente pela geradora, que também se beneficiou, claro. A alegação de que a SAE já se beneficiou pela antecipação da entrada em operação não justifica o não ressarcimento de eventuais custos de um sistema que também beneficiou outros agentes, em particular porque o ocorrido gerou uma redução substancial no encargo do serviço do sistema, além de ter viabilizado os testes necessários para a operação do back-to-back e do bipolar. Quanto ao valor a ser ressarcido, eu entendo pertinente a restrição proposta pela SRG de ressarcimento somente dos custos relativos às lógicas 1 e 3 do CEP, mesmo assim, depois da validação de tais custos que devem ser apresentados na forma exigida pela ANEL. Acho que a ANEL deve sim preocupar-se com a racionalidade dos custos e com a eficiência, mas para equipamentos como os aqui em discussão, esperar a decisão da ANEL para saber se a instalação era do gerador ou do transmissor não seria o melhor caminho. Temos exemplo no próprio sistema de transmissão para atendimento às usinas do Rio Madeira que mostra o que ocorre com o sistema se ninguém fizer as obras necessárias. E aquele também, acho que é um sistema de controle lá que tem que ser colocado e que sem ele se todas as máquinas estivessem prontas essa energia não tinha como ser escoada. O risco para quem faz sem autorização da ANEL eu acho que ele deve existir sim mas deve ser apenas o da verificação dos resultados se sistêmico ou não e o da prudência dos valores envolvidos que serão feitos a posteriori. No mais, acho que a ANEL não autorizaria uma RAB para a Eletronorte e a PCTE operar e manter tais equipamentos se os membros não tivessem benefícios sistêmicos. Depois, considerando do que consta do processo, voto por deferir parcialmente o projeto da Santa Antônia Energia S.A. de ressarcimento dos custos incorridos para a instalação do CEP no sistema Acre Rondônia definir que o ressarcimento deverá ser realizado de forma parcial considerando os custos incorridos na implantação da relógica 1 e 3 do CEP determinar que a SRG com o auxílio da SRT no prazo de até 60 dias analise e valide se for o caso os custos incorridos com a implantação da relógica 1 e 3 do CEP instrua o processo para aprovação da resolução autorizativa do ressarcimento é o voto. Em discussão Divaldo, e ela a empresa já apresentou o pleito com os custos na forma que permite a análise ou ainda precisaria apresentar? Não. Então 60 dias depois que ela apresentar não é isso? Essa é a ideia? Não, talvez 30 para apresentar e mais 60 para analisar senão fica muito tempo. Ok. Eu digo 60 dias é após a apresentação por ela na forma que permite a análise. Tem que corrigir aqui a redação para dizer que é após apresentada. Ok. Em votação voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator pro campo que a ditoria decidiu por deferir parcialmente o pleito da Santo Antônio Energia de recessimento dos custos incorritos para instalação de um sistema especial de proteção CEP do sistema Acre Rondônia definia que o recessimento deverá ser realizado de forma parcial considerando os custos incorritos na implantação das lógicas 1 e 3 do CEP e determinar que a SRG com o auxílio da SRT no prazo de até 60 dias após a apresentação dos custos pela do pleito de validação dos custos pela Santo Antônio analise e valide os custos incorritos com a implantação das lógicas 1 e 3 do CEP e instrua o processo para aprovação da resolução autorizativa do recessimento pela diretoria Próximo item do CEP e instrua o processo